Nós, os seres humanos, somos realmente um grupo privilegiado nesse imenso universo. Temos um belo planeta que nos fornece tudo o que precisamos para sobreviver. Esse planeta também nos dá muitas coisas boas que nem precisamos assim, apenas para sentirmos prazer e bem-estar. Mas, infelizmente, segundo os especialistas, estamos usando os recursos da Terra como se não houvesse amanhã e, ao mesmo tempo, criando um futuro que poderia ser desprovido de algumas coisas essenciais para que possamos viver no dia de dia. Acredite, cientistas afirmam que muitas coisas que consumimos diariamente podem acabar num futuro muito breve. Tem alguém aí que gosta de um churrasco? E quem não vive aí sem aquele velho cafezinho levanta a mão? Pois é. Talvez você não vai gostar nadinha do que vamos falar hoje. Mas é importante lembrar que este vídeo é uma matéria jornalística e que se baseia nos dados apresentados por pesquisadores que são considerados especialistas no assunto. Portanto, se trata de um vídeo meramente informativo e não afirmativo. E cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. Lembrando que o like não faz cair o dedo, claro, se você achar que o trabalho merece, tá bom? E o sino de notificações. Essa é a ventinha da casa para você receber todos os nossos vídeos. Bom, vamos a uma listinha básica de coisas que muito em breve podem acabar faltando no mercado aí próximo à sua casa. Gás natural. Como o mundo é muito grande, e a maior parte dele depende de combustíveis fósseis, como o petróleo, que está fadado a acabar, certamente o bom e velho gás natural parece ser o salvador da pátria, certo? Mas o gás natural também está acabando. As estimativas atuais dizem que temos gás natural suficiente neste planeta apenas para durar até 2070, o que significa que muitos de nós podem ainda estar vivos para ver esse recurso simplesmente acabar-se. Agora, imagina como vai ser o preço da energia elétrica quando esse dia chegar. Pois a única coisa que talvez poderemos fazer será usar métodos elétricos para preparo de alimentos. E quem mora em lugares frios aí então, vai trabalhar somente para pagar a conta de energia. Mas aí você pode falar, tranquilo, eu posso usar o carvão. Será mesmo? Lembra que eu perguntei aí no início do vídeo quem gosta de um churrasco? Pois é, o próximo item da lista é essencial para você fazer aquele bom e velho churrasquinho. Estamos falando do carvão. O carvão é um recurso bastante simples. Você apenas tem que desenterrar o material preto, jogá-lo no forno, acender o fogo e pimba, energia. Mas, como todos os combustíveis fósseis, o carvão também não é infinito. A base numérica do consumo de carvão atualmente é muito alta, mas não suficiente para acabar com o recurso em pouco tempo. O problema vai ser quando não sobrar outras alternativas de energia, já que o petróleo e o gás natural certamente vão acabar primeiro. Se o consumo de carvão hoje já é muito alto, imagina nessa situação. Logo, com todo mundo só usando carvão para produzir energia, ele também vai se esgotar em pouquíssimos anos, talvez em apenas 10. Bom, a gauchada aí que não deve ter gostado nada disso. Sardinha A maioria das pessoas conhece a sardinha apenas como um produto enlatado, mas ela fresquinha, meu amigo, tem um sabor incomparável. Ela também serve de alimento para muitos animais marinhos. A pesca excessiva de sardinha no Pacífico colocou a população de sardinha no oceano à beira de um colapso. Segundo os pesquisadores, a população de sardinha do Pacífico pesava cerca de 1,8 milhão de toneladas em 2006. Agora esse número caiu para menos de 100 mil. E não é porque temos todos os peixes agora fazendo dieta somente comendo sardinha. É porque nós pescamos muito delas, mas de forma não sustentável. E a falta de sardinha latada no mercado, acredite, será o menor dos nossos problemas. Todos os tipos de vida oceânica dependem também da sardinha. De pelicanos marrons, há filhotes de leões marinhos da Califórnia, por exemplo. Esses animais já estão sentindo o efeito da falta de sardinha nos oceanos. Aí você pergunta, mas será que a gente não pode fazer alguma coisa? Sim, realmente nós podemos fazer. Por exemplo, a pesca nos Estados Unidos foi proibida desde 2015. Mas será que todos farão isso? Será que todos os pescadores do mundo vão fazer isso? E será que teremos tempo? Café de boa qualidade. É com muito desprazer que chego nessa parte. Porque eu amo café. Quero café! Quero café! Quero café! É! O problema é que os europeus e os norte-americanos são os que mais consomem café de alta qualidade no planeta e em grande quantidade. Egoístas. É! Aí vem aquela questão de oferta e demanda. E tanto a natureza quanto os produtores não estão dando conta deste consumo. Só a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos importam mais da metade do café produzido no mundo inteiro. Egoístas. É! Principalmente os grãos premium, que são uma delícia. O café de alta qualidade, que é a espinha dorsal da indústria do café, é fabricado principalmente a partir de grãos arábicas. Esses grãos são cultivados em fazendas relativamente pequenas, de alta altitude e de baixo rendimento na América Latina e na Etiópia. E os agricultores não conseguem acompanhar a demanda, porque essa galera toma muito café e não deixa nada pra gente. É! Segundo os especialistas, as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo também podem ter culpa no cartório, ameaçando a produção de café, principalmente em lugares como o Brasil. Num futuro muito próximo, talvez poderemos ficar sem café. Aí você pode até dizer, tranquilo, se acabar o café nós vamos tomar água. Será mesmo? Pois a água é o próximo item da nossa lista. A água é a própria essência da vida. 71% da superfície da Terra está coberta por ela, e a vida como a conhecemos não poderia existir se a água não existisse. Infelizmente, para a vida como a conhecemos, a água que realmente sustenta a vida humana é tudo menos abundante. Segundo a NASA, no ritmo que estamos indo, entre o consumo e o aumento populacional, não teremos água suficiente para todos em um futuro não muito distante. Fora que isso realmente pode provocar um caos no planeta, e até mesmo guerras por terras que possuam a bebida vital. Já pensou a bagunça que isso aqui vai virar? Agora falando sério, será que realmente estamos próximos de um apocalipse global? Percebeu como a falta de coisas tão simples podem afetar drasticamente o rumo do planeta que vivemos? Talvez seja a hora de repensarmos nossas atitudes, que por mais bobas que sejam, podem fazer uma grande diferença lá na frente. Precisamos realmente de tudo o que consumimos? Ou consumimos mais do que precisamos? Apesar de questionar as boas intenções dos ambientalistas, e principalmente da senhora ONU, uma coisa é geopolítica, e outra são fatos que não podem ser negados. Se tiramos mais do que precisamos, então temos desperdício. Se temos desperdício, nós não temos lucro, e muito menos o recurso sendo renovado. Os que não acreditam em criacionismo, me perdoem, mas eu usarei como exemplo didático agora. Alguns podem até dizer que Deus fez o mundo para o explorarmos, e que temos que usufruir de tudo isso mesmo, pois ele nunca deixará faltar nada. No entanto, essa afirmação já entra em contradição bíblica, pois as escrituras relatam que existiram tempos de escassez no passado, e segundo profecias, acontecerá também no futuro. Existe uma notória diferença entre o consumo natural projetado por Deus e o consumo industrial de larga escala. Alguns podem até questionar, Então, não podemos usufruir da tecnologia e da modernidade criados pela mente humana, sendo que foi o próprio Deus que deu inteligência ao homem para criar tudo isso? Ora, meus amigos, é claro que sim, e devemos, inclusive, pois esse mesmo Deus disse que comeríamos o melhor dessa terra. E foi graças à capacidade intelectual da humanidade, presente e dado por Deus, que podemos desfrutar de tantas comodidades. Porém, precisamos fazer isso de forma racional e não destrutiva. Lembre-se que a gula e a avareza são dois dos sete pecados capitais. Deus fez a natureza para o homem e não o homem para a natureza. E quando isso aconteceu, ele fez tudo do tamanho exato, e nós, como sempre, queremos mais do que podemos carregar. É como os mais antigos sempre dizem, temos o olho maior do que a barriga. Por mais que eu seja um defensor do capitalismo, acredito que muitas pessoas o confundem com o consumo destrutivo. Afinal, o capitalismo visa gerar dinheiro, e para gerar dinheiro você precisa de matéria-prima, e se a mesma acaba, qualquer setor entra em falência. Se gastamos mais do que ganhamos, logo não teremos mais nada. Isso não é discurso de ambientalista, é pura matemática. São fatos. As fontes do planeta são imensas, mas não podemos dizer que são inesgotáveis. Por isso, se tiramos, precisamos colocar no lugar. É como o capital de giro de uma empresa. No entanto, não podemos nos esquecer de que existe sim um jogo geopolítico de poder que faz alguns alarmes mentirosos que visam criarem desculpas para controle de nações, domínio de pessoas e criação de impostos mundiais. Podemos dizer que seria uma arquitetura para uma nova ordem mundial? Sim, eu acredito que sim. Pois interferir na soberania dos países nada mais é do que preparar o terreno para um governo global unificado. Observou a semelhança dessas previsões com algumas profecias bíblicas? Seria esse o período que a Bíblia chama de a grande tribulação se aproximando? Ou o início dela? Bom, uma coisa é certa. Por várias vezes, especialistas se equivocaram. No entanto, parece que a Bíblia nunca errou o seu alvo. Alguns chamam de coincidência, outros chamam de curso da natureza. Eu prefiro apenas dizer maranata. Bom, o que você pensa acerca disso? Fala aí pra gente nos comentários, tá? Não se esquece de compartilhar o vídeo para ajudar o canal, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, e mandar para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Shalom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL